Um novo teste de DNA confirmou nesta terça-feira a troca de dois bebês num hospital de Goiás. Depois de 40 dias de angústia, as crianças já estão com as mães biológicas. As famílias receberam o resultado do exame na Delegacia de Proteção à Criança e à Adolescente de Aparicida de Goiânia. O laudo confirmou a troca dos recém-nascidos, que ocorreu logo após os partos, no Hospital São Silvestre, no final de dezembro. Na época, foi a própria equipe médica que comunicou aos pais sobre a possível falha. Um primeiro exame já indicava que um dos bebês não estava com a mãe biológica. De acordo com a delegada que investiga o caso, testemunhas já foram ouvidas e só faltava a contraprova do exame para finalizar o inquérito que deve apontar quem, de fato, são os responsáveis pelo erro. O hospital terá uma responsabilidade administrativa e também cível, caso a família queira intentar essa responsabilidade no judiciário. Segundo a advogada do hospital, quatro funcionárias foram afastadas das funções assim que a troca foi descoberta. Eles continuam afastados, foram todas as enfermeiras e técnicas de enfermagem que participaram no centro cirúrgico. Agora, quem fez, a gente não soube identificar até o momento. João Paulo revelou que desde a gestação, a esposa Viviane tinha medo que a criança fosse trocada na maternidade. A primeira coisa que ela falou, quando o neném nasceu, mas a gente não pôde assistir o parto por conta do deslato da Covid, a coisa que aconteceu que trocaram a criança nossa. Depois de mais de um mês de convivência com os bebês, as mães destrocaram as crianças na delegacia, em um momento de muita emoção. Os advogados das duas famílias pretendem pedir indenização ao hospital.